O Eduardo Sacha, né? Eu confesso que daqui não vi com quem foi a discussão, mas aparentemente com alguém de dentro da equipe. O Eduardo Sacha bastante irritado na saída do campo. Foi com o Jorge, né? A gente mostrou o lance ali. Aí você tá vendo a discussão, ó. Porque o Jorge, ele tinha... Olha só, ele deu o dedo ali. Admito, fiquei realmente muito chateado pela situação que aconteceu. Por eu ser um cara que respeito muito as pessoas e, principalmente, meus companheiros. Confesso que a minha vontade foi de, na hora, ter dado um soco na cara dele. Mas o profissionalismo, na hora, falou um pouco mais alto, porque eu sabia que, se eu reagisse da forma que eu quisesse, ou de cabeça quente, eu ia acabar prejudicando demais a minha equipe. E, depois do jogo, ele acabou me pedindo desculpa pra mim, pros meus companheiros. Mas o carinho, o respeito e a admiração que eu tinha por ele acabou naquele momento.